E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2013 que fala pra gente o seguinte. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Vamos lá, gente. Quando a gente estiver falando de troca de calor, a gente precisa lembrar que a quantidade de calor associado ao primeiro corpo mais a quantidade de calor associado ao segundo corpo tem que dar zero. Isso pra atingir o equilíbrio térmico. E aí, vamos entender o seguinte. Como a gente está falando de corpos, substâncias no caso, né, que estão mudando a sua temperatura, a expressão que a gente vai utilizar vai ser M vezes C vezes Δθ. E aí, a gente quer calcular, por enquanto, a quantidade de calor associado à água fria. Pra isso, a gente vai precisar da quantidade de massa, né, de água fria, que a gente não sabe. O calor específico da água. E aí, se você souber, é até melhor, né? Você pode lembrar que o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. Mas, se você não lembrar, não tem problema. Se você não soubesse que era 1, você pode botar aqui C. E a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. No caso da água fria, a temperatura final tem que ser 30. A temperatura inicial era 25. Então, a gente vai ter que a quantidade de calor associada à água fria vai ser justamente 5Maf vezes C. Beleza? Agora, a gente vai calcular a quantidade de calor associada à água quente. Vamos fazer a mesma coisa. A quantidade de calor associada à água quente vai ser a massa de água quente vezes o calor específico, que é igual, que é C, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A quantidade de calor de água quente vai ser 30 menos 70 vai dar menos 40 massa de água quente vezes o calor específico. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai somar essas quantidades de calor e igualar a zero, porque a gente vai utilizar a expressão da troca de calor. Então, eu vou fazer assim. A quantidade de calor associada à água fria mais a quantidade de calor associada à água quente tem que dar zero. Então, abrindo essas expressões, a gente vai ter 5 vezes MAF, a massa de água fria, vezes C. E aí, a gente vai somar com menos 40 MAF vezes C. Então, vamos lá somar. Vai ter mais menos 40 vezes MAF, massa de água quente, vezes C. E isso tem que dar zero. Você concorda comigo que mais com menos vai dar menos? Então, a gente pode escrever assim. Essa expressão vai ficar menos, e assim a gente vai ter 5 MAF C menos 40 MAF vezes C igual a zero. Eu vou pegar esse termo que está diminuindo e vou passar para o lado direito, somando. E assim, a gente vai ter 5 vezes MAF vezes C tem que ser igual a 40 vezes MAQ vezes C. Como você tem C dos dois lados, você pode cortar o C. Então, tanto faz você substituir um valor aleatório para C, ou você deixar sem substituir. O correto mesmo era não substituir. E aí, observa que ele quer a razão entre massa de água quente e massa de água fria. Então, a gente vai fazer sempre assim. Massa de água quente divididos por massa de água fria. A massa de água quente tem que estar no numerador e a massa de água fria tem que estar no denominador. Então, eu vou pegar esse termo da água fria aqui, passar para o outro lado, dividindo. E eu vou pegar esse número que está aleatoriamente aqui, eu vou jogar ele para o outro lado, dividindo também. Organizando a expressão, a gente vai ter 5 sobre 40. E isso tem que ser igual a razão de massa de água quente sobre massa de água fria, que foi o que a gente está querendo. 5 divididos por 40, gente, você pode fazer a divisão direto, né? Por quê? Porque a resposta é um número decimal. Mas, para quem gosta de fazer uma simplificação antes, como eu, você vai achar um oitavo. Beleza? Simplifica por 5 aqui em cima, simplifica aqui por 5 aqui embaixo. E a gente vai ter um oitavo. Fazendo essa conta, 1 dividido por 8, você vai encontrar 0,125. E, portanto, o gabarito vai ser justamente o quê? A letra B. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.